Um registro público de âmbito nacional, assim é o Cadastro Ambiental Rural, estudo apresentado pela Embrapa e que faz um verdadeiro raio-x do cerrado piauiense, revelando as áreas de preservação e de reserva local. Na década de 90, o estado do Piauí, num hectare, produzia em média 30 sacas de soja. Chegamos a 2007 a bater 60 sacas de soja, ou seja, dobramos a produção. O que nós estamos querendo dizer? Que não precisamos expandir em área horizontalmente para conseguir produzir mais. Com técnica, com intensificação de tecnologia, de ciência no campo, e oportunidade e crédito, nós temos condição, naquele mesmo espaço de terra, produzir mais, com mais responsabilidade, com mais sustentabilidade, rompendo desafios. E de acordo com o estudo, no Piauí, há um percentual de 34% de área preservada destinada à vegetação nativa. Além disso, o levantamento mostra que as regiões ao extremo sul são as mais protegidas. E com a divulgação dos dados, é esperado a ampliação de ações protetivas nessas regiões. A gente fez esse levantamento em cima do Cadastro Ambiental Rural, que mostra que os agricultores aqui do estado estão muito bem na balança entre produzir e preservar. São mais de 7,8 milhões de hectares destinados à preservação da vegetação nativa pelos proprietários rurais. Quando a gente compara isso com a produção agropecuária, que ocupa 1,7 milhões de hectares, a produção agrícola do estado, a gente vê que para cada hectare que está dentro do sistema de produção agrícola, você tem outros 5 hectares destinados à preservação do meio ambiente. Esses dados são fundamentais para a gente conseguir fazer mecanismos de pagamento por serviços ambientais, por exemplo, formulações de políticas públicas que estimulem cada vez mais o agricultor a preservar a vegetação nativa e mesmo assim conseguir aumentar a sua produção agropecuária. E quem também prestigiu a cerimônia foi o presidente do parlamento estadual, o deputado Temisto Clisfilho. E durante a solenidade de apresentação dos dados do Cadastro Ambiental Rural, foi apresentado a Carta de Palmas, que reafirma a sustentabilidade da soja brasileira e mostra o fator econômico desses grãos na região em que eles são comercializados. O Piauí tem muito ainda para aumentar, tem muita área disponível aqui, a gente sabe, inclusive a própria Bahia, o próprio Tocantins, o próprio Maranhão, que era onde que iria principalmente estar o cerrado brasileiro e inviabilizar que se usasse isso a mais. Como vocês podem ver, é notório, acredito que aqui alguém vai mostrar esses números, que é onde se instala a agricultura, o IDH daqueles municípios, o índice de desenvolvimento humano aumenta muito. Você tem uma assistência melhor em parte de saúde, você tem colégios melhores, por quê? Porque você consegue fazer o econômico girar, gira dinheiro, girando dinheiro com certeza e isso tudo acaba favorecendo. Obrigado.